Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 252 dividido por 12. Quanto que dá? Antes da gente continuar, você já sabe, clique em gostei. Se você apoia o nosso canal, você tem que clicar em gostei. Gente, vamos continuar. 252 é o nosso dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 12 é o nosso divisor. Ele me diz em quantas partes iguais eu vou realizar a divisão. No caso, eu vou realizar em 12 partes iguais. É importante que a gente conheça a tabuada do divisor para realizar a divisão. Professor, mas eu não sei de cor a tabuada do 12. Não tem problema. Você não é obrigado a saber de cor a tabuada do 12. Você só tem que saber de cor a tabuada dos números de 0 a 9. O restante a gente calcula com a ajuda desses, que a gente já sabe. Mas, 0 vezes 12, você sabe. 0 vezes 12, professor, é 0. Todo número multiplicado por 0 é igual a 0. 1 vezes 12. 1 vezes 12 vai dar 12, sem dúvida. 2 vezes 12. 2 dúzias. 2 dúzias é equivalente a que número 24. E 3 dúzias. 36. Até aqui estava fácil, professor. E agora? 4 vezes 12. Bom, você pode pensar assim. 4 vezes 2 é 8. Escreve 8 aqui. E 4 vezes 1 é 4. Então, 48. E o próximo, professor? Você pode ir multiplicando. Ou você pode ir somando mais 12. Então, vamos fazer somando mais 12 agora. Onde é que tem 12 aqui? Bem aqui, por exemplo. 8 mais 2 dá 10. Fica 0 e vai 1. Só na sua cabeça que você guarda esse 1, tá? 1 mais 1 que tem aqui. 2 mais 4, 6. Então, 5 vezes 12 é 60. Professor, quer dizer que eu posso ir fazendo a tabuada do 12 só adicionando mais 12? É. Então, o próximo resultado é fácil. 60 mais 12 dá 72. É ou não é? Muito bom, professor. Quer dizer que é só somar mais 12? É. Vamos lá. Quanto é que dá 72 mais 12? Ó. 2 mais 2, 4. 1 mais 7, 8. Então, 7 vezes 12 é 84. Vamos somar mais 12? 2 mais 4, 6. 1 mais 8, 9. Então, ó. 8 vezes 12 dá 96. Coloca mais 12 aí nessa jogada. 2 mais 6, 8. 1 mais 9, 10. Coloco 0, coloco 1. Então, 9 vezes 12 dá 108. Agora que nós temos um controle, um domínio sobre a tabuada aqui do 12, a gente pode realizar a divisão, mas é com muita tranquilidade mesmo. Começamos olhando para o 2. Como 2 é menor que 12, ainda não dá. Pega mais um algarismo. 25. Opa, 25 já dá. A gente coloca um tracinho bem aqui. Responda a pergunta. Qual é o número de 0? A 9, que multiplicado por 12, dá um produto mais próximo de 25 sem passar. É claro, você olha a tabuada e vê que esse número é o 2. Como assim, professor? É o 2, ó. 2 vezes 12 dá 24, é o que chega mais perto de 25. O próximo passa. Então, você vai escrever 2 aonde? No quociente. 2 vezes 12 é 24. A gente escreve 24 abaixo do 25 e realiza uma subtração bem tranquila. Porque 25 tira 24, quanto que sobra, né? Qual que é a diferença? 25. Tu tira 24, sobra só 1. Então, pronto. Depois de uma subtração, qual é o próximo passo? Baixar o algarismo que vem em seguida. O algarismo que vem em seguida é um 2 aqui. Olha só. A gente baixando esse 2, forma-se que número? Forma-se o número 12, o próprio 12. Olha só. Qual é o número de 0 a 9, que multiplicado por 12, dá um produto mais próximo de 12 sem passar. Professor, esse número vai ser 1. 1 vezes 12 dá igual a 12. Só não pode passar, pode dar igual, né? Então, a gente escreve 1 no quociente. 1 vezes 12 é igual a 12. Escrevemos 12 abaixo desse 12 aqui e realizamos uma subtração. Essa subtração é muito fácil. Porque 12 tira 12, não sobra mais nada. Acabou. Zero. Não tem mais algarismo para baixar, não sobrou nada. Essa divisão foi uma divisão exata. Você pode até dizer que 252 dividido em 12 partes iguais, cada parte terá o valor de 21, tá certo? E não sobra nada. Gente, talvez você esteja pensando aí. Professor, dessa tabuada aqui, dessa tabuada, eu só utilizei esses dois resultados, professor. E o senhor me fez escrever a tabuada inteira do 12. Que maldade. Calma, gente. Eu fiz assim porque eu gosto de raciocinar, mostrar para vocês como obter os resultados aqui da tabuada, tá certo? Na prática, antes de começar a divisão, você pode dar uma olhada assim e tentar fazer até mentalmente. Você poderia perceber que 2 vezes 12 dá 24, que é que chega pertinho de 25 sem passar, sem ter que fazer a tabuada. Eu faço a tabuada porque olhando para a tabuada fica mais fácil explicar a divisão. Você entendeu? Se você entendeu mesmo direitinho o que eu quis fazer aqui, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Gente, ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima. Não, faltou dizer uma coisinha. Se você tiver 252 reais, digamos, se você tiver, não. Se você comprar algo por 252 reais e dividir o pagamento em 12 parcelas, cada parcela de 12 parcelas iguais, cada parcela terá o valor de 21 reais. Agora sim, ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!